Nascira, Nascira eu vou te curar, passar na chã do jacqueira, só nascer de curumbar, de volta, dando o cu pra cá, queda Nascira. São três pés de meu, três pés de seu, três de a Maria e Matheus, três de a Pitirio, três de a puta que pariu, três de cor de que amassou e diga a filha da puta se essa doença não passou. São sete pés de macriado, sete cabeças de cebola, sete penas de urubu, sete cabelos de cu, sete cabeças de rolo pra estar no teu cu. São Vitor e São Vitor, eu vou curar esta mulher que a doença já passou, não coma camarão que é irmão de sururu, nasceu o cabelo rodado na beirada do seu cu. Tu tava doente, pra que tu me dizeria que eu te curaria, pai, por ser outro de cu, penas de urubu, ficasse bom o coração, vai perto daquela vacunhão. É um palmo com mais de um palmo, beira com carapuça, quando puxa no pinguelo, abre do teu cu soluça. Nascira me dá, me dá um cabelo de seu cu, fazer uma bainha pro meu caralho, que ele é estradu, depois vou botar a pica no buraco de teu cu. A vida do pobre é uma carro sem estreio, uma pica sem penteio, um prequete sem traio, um ferreiro sem maio, uma usina sem estrufo. Isso eu for só tendo bufo na cabeça do caralho. A lama da lagoa mata a parte da campina, cacete de quatro pinas na cabeça da lacraia. Nascira tira a calça, bata com a bunda no chão, abre o cocô com as duas mãos, que aí a pica trabalha. Eu vou oferecer reza. Bendito pé de prequete, louvado pé de tabaco, bendito era menino, louvado era rapaz. Bendito comia mãe, louvado comia o pai, te oferecer reza.